Oi, gente, tem problema com o link? Não dá jeito? Ah, tá, eu mandei o link até um pouco antes, aí eu estranhei que ninguém estava entrando, aí eu mandei novamente, acho que eles não viram. Eu já tinha mandado. Deixa eu esperar um pouquinho, então, para todo mundo entrar. Já vão pegando o livro em Língua Portuguesa, na página 57. Agora já estamos com 15 pessoas, quase. Podemos começar? Peguem os livros, então, em Língua Portuguesa, página 57. Nós vamos rever esse conteúdo final aí de versos, que eu mandei na videoaula. Vocês devem ter visto, antes de começar, que as provas já estão disponíveis, né, no portal. Eu deixei para abrir às 6 da manhã. Não sei se alguém já visualizou. Já estão as duas avaliações. Uma vocês acessam pelo Língua Portuguesa e outra vocês acessam pelo Língua Portuguesa e outra vocês acessam pelo Língua Portuguesa. Vocês conseguem ver em 5 minutos de questões que vocês vão responder. Ok. E aí vocês precisam finalizar essa prova até sexta-feira, né? Como a gente já conversou, vocês podem colocar no livro, façam como se fosse uma atividade avaliativa. É importante que vocês tenham também aquela tabela que nós fizemos dos verbos, se vocês tiverem um caderno, ou uma tabela semelhante. Porque as perguntas vão ser muitas delas dos verbos regulares, que nós vimos no começo do trimestre. E às vezes até de que em que conjugação os verbos fazem. Se você diz, ah, tem gente que a gente achar, é certo, é certo, é perfeito, é certo, é perfeito. Tem que achar a conjugação B, tá? E hoje nós vamos finalizar essa parte final, que foi a que eu mandei para o vídeo-aula, certo? Então, na página 57, nós temos o início dos verbos regulares. O que nós tínhamos visto antes, nós tínhamos os verbos regulares, que são aqueles que não sofrem alteração radical. Aquele iniciozinho da palavra, como tem o exemplo ali, falar. Então, toda a conjugação de falar vai ter o faio, o fal, que é o radical da palavra. Então, não muda, fala, falei, falava, falara, só vai mudar até a determinação, que é o que a gente chama de determinência. E que medica o bem, incomoda a pessoa. Mas, existem verbos regulares, em que nós começamos a conjugar, e ele já muda, né? Como essa papelinha aqui, eu acho que a gente já tinha visto o sal. O radical, tem que medir, mede, né? Vira, meço. Então, o radical, que seria esse M, E, D, ele já perde uma letra logo no começo. A mesma coisa com trazer, traz e trago, ouvir e ouço, e poder, posso. Então, para saber se é um verbo irregular, basta nós mudarmos ele. Aí, nós vamos descobrir. E assim, os verbos regulares, então, sofrem alterações no radical, mas são alterações não muito radicais, tá? Ou muda um pouquinho. Seguindo até a próxima página, vocês podem ver que nós temos aqui um poema com uma linguagem não muito comum para a nossa época. Então, eu vou ler para vocês o último poema. Assim, eu quereria o meu último poema. Que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Que fosse ser ardente como soluço sem lágrimas. Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. A pureza da chama em que se consome os diamantes mais líquidos. A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. O que eu quero aí, isso soa estranho para vocês. Escrevam aí. O que é que a gente não usa muito comumente? Quereria, exatamente. Quereria é bem comum de nós falarmos. E aí, a pergunta da letra A, dessa questão é Em que modo verbal está conjugada tempo e modo verbal? Esse verbo. O futuro do pretérito do modo... Indicativo, perfeito. Então, se eu for conjugar querer, na primeira pessoa, eu quero... No pretérito do perfeito, eu quis... No pretérito do perfeito, eu queria... No futuro do presente, eu... E agora? No futuro do presente, eu... Querei... No futuro do perfeito, eu... Quereria. E aí, que forma a gente usa geralmente para substituir o quereria na letra B? Que é a quereria. A gente acaba usando a quereria, que é a que é a UAU, tem tempo verbal. É a pergunta da letra C. O pretérito do perfeito, exatamente. Então, nós fazemos a substitução como se ela fosse natural. E aí, considerando a conjugação do verbo querer, ele é irregular ou irregular? Será? Pensa que eu quis... Cadê o radical dele? Irregular, gente. Tá, gente? Que assim, se eu pensar que eu quero, tudo bem. Mas se eu falar eu quis, aí já alterou o radical. Então, pensem nos diversos tempos, certo? E aí, vem aqui a próxima pergunta. Quais são os regulares ou irregulares dessa sequência? De dizer é o quê? Irregular, perfeito. Se eu pensar eu digo, né? Eu disse, já perdeu o radical. Ter. Irregular também. Eu tenho, eu tive, já alterou o radical. Consumir. Irregular, será? Tem, sim. Eu consumo, tu consomes. Então, na segunda pessoa, a gente já muda o U pelo O. Então, há uma alteração radical. Então, ele é irregular também. E matar? Matar é irregular. Matar é normal. Matar é regular. O mate permanece, né? O radical, a minha T, permanece em todas as conjugações. Então, vamos lá. No exercício 10, vocês têm que observar qual verbo está usado de forma incorreta. Correta. Então, vamos lá. O pai interveio na briga e acalmou as crianças. Está correto? Sim. Mais estranho que pareça, essa é a forma correta. O intervio está errado. Na letra B, quando a testemunha a depora, a seu favor, teremos uma boa chance de absolvição. E agora? Depor está correto? Não. Não está correto, gente. Parece normal. Mas é quando a testemunha, quem sabe a forma correta aí? Alguém sabe? Pensem no verbo por. Quando a moela... Vocês iam dizer quando a moela por? É D, C, C. Tá? Quase isso. Deixa eu até escrever aqui agora. D, D, C, C. D, C, C. Quanto a testemunha, D, C, C. Se a gente usar o verbo por, nós diríamos quando ela, C, C. Quando ela, C, 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 C. A blusa, não passará frio. Então, a gente tem o C, C, C. Então, a letra C e E estão correto. No próximo texto, nós vamos ler sublinhando o verbo ser. As formas do verbo ser. Então, prestem atenção aí e vão marcando. E essa história só não é, deve ser, rápida, porque as palavras não são, deve ser, rápidas. Trata-se de uma pessoa. Morava no quarto alugado na casa de uma família. Era, sublinha, uma família ocupada, embarassada em seus inúmeros deveres e pouco tomava o conhecimento da mulher do quarto alugado. A alternativa 10 era a letra D, tá bom? Às vezes, o pai ou um dos filhos passavam para o banheiro e havia frases curtas para o casa. Depois de algum tempo, nem mesmo essa conversa se fazia, senão como um murmúrio. E depois incorporou-se ao silêncio. Quanto a pessoa era uma mulher de meia-idade, tratava-se de pessoa cuidadosa com seus pertences, ciosa da própria limpeza. Seu quarto, aliás, a refletia bastante. Era, limpo, quase vazio. Pois foi, foi a verdade ser também. Essa mulher, inclassificável, a menos que se descesse com interesse às pontelezas de seu pensamento, o que não ocorreria a ninguém, tão desinteressante ela era. Pois foi, essa mulher que me deu silenciosamente uma aventura. E, por mais estranho, uma aventura espiritual. Então, esse texto serve para explicar que existem verbos em relação ao radical. É um termo grande, que não sobra praticamente nenhuma referência no radical inicial. Por isso que esses verbos são chamados de anômalos. A ele vai além do imigual. Ele é considerado anômalo. Então, vamos fazer o exercício da 11. Morar, pretender, comportar e escrever são populares? O que vocês acham? Tenho nenhuma pensadinha. Pode lembrar a resposta aí. Existando, eu moro, eu pretendo, eu conto, eu escrevo. Eu morrei, eu pretendi, eu comprei, eu escrevi. E aí, são populares? Sim, muito bem. Saber e haver são verbos irregulares. Pois identifica-se a alteração do radical na primeira pessoa no singular do presente do indicativo. Como eu é a primeira pessoa no singular do presente do indicativo? Eu? Como é o saber? Sei, então vocês viram que já sobrou só o S, né? O radical seria S, A, B, deixou de existir, né? Eu sei. E o AV, como é a primeira pessoa? Eu? E agora? Não sabem? Eu? E aí? Então, essa alternativa está correta. Os dois verbos são irregulares, senão eles sofrem uma alteração. A terceira diz assim, deixe e continue, então são radiais dos verbos, deixar e continuar respectivamente. Isso está correto? A Analia colocou sim. E a Ana? Vamos ver o seguinte, essa questão é uma pegadinha. Como é que nós identificamos a conjugação do verbo, né? A gente conjuga, a gente define pelo finalzinho da palavra. Então, por exemplo, em deixar, o finalzinho dele é ar, certo? E aí a gente está aqui na primeira conjugação. Em continuar, qual é a terminação dele? É ar também. Então, a parte que eu tiro ali dele é o ar. Então, o radical dele é continue, não continue. É uma pegadinha, na verdade. Aqui, ó, o radical é o titilo, e não termina o N. Então, essa alternativa está incorreta. Então, a resposta do 11 é a letra D. Ok? A 12 nós já fizemos para identificar as formas do verbo ser. E aí a 13 nos mostra, então, a conjugação do verbo alômalos. Nós temos aqui o ser e o ir, né? O ser eu sou, eu ia, eu era, eu for, eu seria, eu seria. E no subjuntivo, ele vai ficar o forço, né? Não pretende que é feito subjuntivo. O ir, eu vou, eu rio, eu ia, eu for, eu iria, eu iria. Então, totalmente fora, né, do radical. Sim, então, nós temos os verbos defectivos. E aí tem um exemplo, né? João, você leva quanto tempo para demorir o muro? Ah, seu Pedro, pode deixar que esse muro me diga eu? E aí ele não perplexa a frase. Por que ele não perplexa a frase? É a pergunta da letra A. Porque essa forma não existe, não existe. É demulo, tá? Não existe. Ele é um verbo defectivo. Cuidado um pouco, eu dei uma checada nos sites de conjugação verbal. E existem sites que conjugam todos os verbos. Como se eles fossem regulares. Eu acho até que é um problema automático. Então, eles não distinguem os verbos defectivos dos regulares. E aí, se você for procurar lá, você vai achar, eu demulo, eu demore, eu demore. Mas, claro, é um verbo defectivo. Aquele conjugame.net que eu indiquei para vocês, aquele faz essa diferenciação. A A, mas tem outros que não. Então, esse é o verbo defectivo. Então, a letra A, essa forma não existe. Como o João poderia ter dado a resposta? Pode deixar que esse muro, um dia eu demolirei ou vou demolir. Exatamente. A gente faz geralmente o uso de uma loção verbal. Ou demolir, né? Fica mais fácil. A gente pode substituir por outro verbo também. Tipo, eu decubarei. A gente faz isso. Por exemplo, é o verbo colorir. Não existe eu coloro, colores, ele colore. É o verbo defectivo. Como que a gente diz, geralmente, ah, eu vou colorir esse desenho. Ou a gente usa outro verbo. Então, pode virar a página. Aqui tem um exemplo da página 60 de outro verbo defectivo, que é o reaver. Então, eles seguem a conjugação do aver, que é o tipo de civicínia, né? Eu, ei, o as, ela, nós temos os, nós, aves, e ação. E aí, o reaver não tem. Na primeira, segunda, terceira pessoa. Só tem em nós e voz. Antigamente, as pessoas até usavam mais o verbo aver, né? Eu hei de viajar, eles são de estudar muito. Hoje em dia é muito incomum esse tipo de uso, né? Então, o verbo é feio, mas não é usado dessa forma. Na 15, nós temos um exemplo de outro verbo efetivo. Troca o verbo, feche a boca. Esse texto é do Pasquale, sim, do Neto, que apresentava o grama ao professor Pasquale. Ele apresentava o programa de língua portuguesa. E aí, ele diz assim, ele cantava uma música que dizia, o resto que se exploda, tem feito um bom bagar. Será que na língua portuguesa existe exploda? Explodir é verbo efetivo, ou seja, não tem conjugação completa. No presente do educativo, deve-se conjugá-lo a partir da segunda pessoa, sim, simular. Então, explodem, ele explodem. Muita gente não sabe da existência do verbo efetivo, eles conjuntam em todas as pessoas. Então, esse é o verbo, se vocês forem curar, vários sites vão trazer a conjugação completa, porque nós costumamos usar na fala, né? O exploda, o que se exploda. Então, a sua vez, o explodir, ele é irregular. Então, ele não existe nessa forma aí. Vamos esperar aí, dessa base abaixo, qual que possui um verbo efetivo. Olhem aí, encontrem. Não é o qual que tem o verbo errar, né? Tem alguns dados, sim, errar. Olhem a mente, mas o qual que tem o verbo efetivo. Exatamente, ele ia reavir. Tá, tá? Perfeito. Seguindo, vocês estão me ouvindo, acompanhando? Tudo certo? Deu uma falhada aqui na internet. Acho que tá. Tá ok. Alguém me dá um ok? Aqui só que eu vou formar. Vocês estão me ouvindo? Não travou? Tá, tá, beleza. Deu um sinalzinho de internet aqui. Eu achei que caiu. Os verbos abundantes, então, são aqueles que têm dois participos, tá? O participio regular, que é aquele formado em ad ou ido. E o participio irregular, que é uma forma diferente. Então, aqui não me fez tudo, mas, hein? Queria ter aceitado a vida como ela, ela é. Então, ad, certo? Certo? Mais adiante, nós temos que ele é aceito. Eu testo dois. Então, quando eu tenho ter e haver, eu vou usar o verbo na forma regular. Quando eu tenho ser e estar, eu vou usar o verbo na forma irregular. Se ela existir, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado só com isso. Nem todos os verbos têm as duas formas, tá? É o caso do... E eu falei na aula, aqueles verbos como trazer, Em que algumas pessoas usam que tinha trago. E isso está errado de porca dramática, né? Seria tinha trazido. E não existe a forma, foi trago. Então, trago nem existe em relação a trazer. Então, é sem tinha trazido. Um outro verbo que causa muita confusão é chegar. O que tinha chego também não existe, nem o que foi chego. Então, nessa forma não existe. Era quem tinha chegado. Tá? Continua. Ali no 6, nós temos o exemplo do ser eleito e a seguir tem elegido. Então, o candidato, ele é eleito. Foi eleito. Mas, é... Aqui, quando eu uso o que teria a ver, eu posso dizer que eu tinha elegido aquele candidato. Ou eu havia elegido aquele candidato. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, especialmente nas relações, se esses usos vão participar. Então, na 17, vamos procurar qual que está incorreto. Na letra A, vocês têm a via entregada, no finalzinho da frase. Na letra B, vocês têm que seria solto. Na letra C, vocês têm que seriam acesas. Na letra D, a lei já tinha este tinto. Na letra E, tinha soltado. Qual forma está errada? Muito bem, Lucas. Tinha este tinto. Na verdade, o correto seria tinha este tinto. É que seria a forma irregular, já que já se usava o por ter. Então, a ver forma irregular. Ok? Vamos virando as páginas. Vocês podem ir para a página 63. Nós não precisamos desleber, mas temos exercício 4. As relações permitidas, nós vamos analisar. Ok? Os verbos era e dispunha estão conjugados no mesmo tempo, certo ou errado. Página 63, exercício 4. Certo. Muito bem. Eu era e dispunha. Perfeito. Todos os verbos do primeiro caráter estão conjugados em pétero e imperfeito. Vamos ver. Procostava-se. Ok. Perfeito. Como se tivesse tecido. Não é, né? Poderia aparecer. Não é. Então, a 2 está em correr. A 3. Os verbos compara-me e divertia-se estão conjugados no modo subjuntivo. Certo? Não. Muito bem. Bem, então, a alternativa correta é a letra AA. A A menos A1. Na 5, tá? Esse é o tipo de questão que cai na prova, né? Vivir uma história fascinante. Qual é o tempo aqui? Vivir, viver. Pretérito perfeito ou imperfeito? Perfeito, exatamente. Olha só, Giovanni. Eu vivo, eu vivi e eu vivia. O imperfeito seria o vivia. O perfeito é o vivi. E escrever se alguém a escrever se. O que é isso? Não. Se alguém escrevesse não é futuro do prédio. Não, não. Futuro do prédio se eu escreveria. Jovã insistiu, eu estava esperando a sua resposta correta. é o preférito imperfeito agora, tá? Preférito imperfeito no modo subjetivo. E aí, aí, duvidariam. Agora, vocês já devem ter matado qual é a resposta, né? Duvidariam é o futuro do preférito do indicativo e fosse pretérito imperfeito do subjetivo. Então, a resposta é a letra A. Ok? Por isso que é aquela tabelinha azul, né? Na 6, vocês vão ver qual forma está errada. Então, vamos completar aí. Observem que a 6, ela vai para a segunda coluna, né? Então, a letra A. Se puderem atender o paciente agora, será ótimo. A resposta da 4 foi a letra A. E da 5, a letra A também. 6. Se puderem atender o paciente agora, será ótimo. Certo ou errado? Vamos lá, gente. Se eu colocasse se pudessem atender o paciente agora, aí a continuação deveria ser seria ótimo, porque eu daria uma possibilidade. Então, aqui está correto. Se puderem atender o paciente agora, será ótimo. Está correto. Na letra B. Se verem o pé por aí, avise que estou aguardando. Certo ou errado? É assim, sem engana, hein? Parece ser certo, mas não está. Está errado. Quando a gente fala ver, ver, a forma correta é virem. A gente usa errado o tempo todo, né? Mas eu até acho que já falei na fala para vocês. Ah, se você vir, acorda lá embaixo, me avisa. É se você vir, mas não é se você vir. Nós usamos na fala de forma errada, segundo a gramática. Então, essa é a alternativa correta. As outras todas estão certas também. sete. Sete. Qual é a conjugação de infégio? Modo sonoro, tá? Indicativo, subjuntivo, interativo. Infegio. Ainda aí, você está falando de ir, né? De ir. De chegar. Digamos aqui. É, exatamente. Isso aí. E aí, qual é o modo de infégio? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Eu invejo. Indicativo. Bem, bem. Corre, rapaz. É, aqui está como imperativo, porque está com a ordem. Ah, corre, rapaz. É como se fosse uma ordem, imperativo. Perderá. Eu perderei, perderá. Ele perderá. Modo indicativo. Muito bem. Se você ganhar. Subjuntivo. Muito bem. É uma possibilidade. Festejaremos. Indicativo. Eu festejarei. Festejará. Festejará. Nós festejaremos. Concluíamos. Modo indicativo. Vamos lá, concluíamos. Modo indicativo. Indicativo. Bem, bem. E se todos colaborassem, modo subjuntivo, para fechar, a resposta é a letra D. Tá? O último exercício, embaixo da frase, da página, exercício 8, faz mais uma tirinha, em que a perfeição, fazendo a baixa, enrola, puxa, torce, vira, remeche, agora pula. Em que modo, essas formas, vai, estão selecionadas? Modo de novo. Indicativo, subjuntivo, operativo. Operativo. Muito bem. São ordens de novo. Tá? Faça isso. Então, abaixo, enrola, puxa, torce, vira, remeche. Em que pessoa elas estão conjugadas? E agora, elas estão conjugadas para você ou para tu? Na primeira, a liberativa não existe, né? A gente não dá horas em se dar. Nós mesmos, né? Na segunda, elas estão conjugadas como se fosse para um tu, tu, na segunda pessoa. Considerando que normalmente nós usamos o você, para conversarmos com as pessoas, será que isso aqui está regulando as regras gramaticais? Então, aqui, vocês teriam que responder que, no geral, não, né? Especialmente nós aqui que usamos a terceira pessoa, seria estranho falar como se fosse para uma segunda pessoa. Só que as pessoas fazem isso, e aí vem a pergunta da Lê, para a Tê. Por que elas estão em segunda pessoa? Porque as pessoas misturam a segunda e a terceira pessoa como se fossem uma só. Então, não é comum nós nós dizermos, abaixa aí, para alguém, que nós tratamos como você. Então, abaixar seria abaixo, em quem olha ali, o luxo, e a gente acaba dizendo com o A, no final, misturando as pessoas. Ok. Vocês têm fácil aí o caderno de dados? e tem todas as contas de ações ali. Então, vamos para a página, vocês ainda não têm, gente, gente, a página 11 do caderno de atividades, para aí, só alguns exercícios para nós revisarmos, antes de vocês fazerem a prova. Tem um ok aí, se vocês já pegaram o caderno de atividades, página 11. Aí, a capela já pegou. Beleza. Então, no exercício 11, nós temos na frase, quando a encontrar, deu o seguinte rapaz a ela, se o seu marido, a direção, que se prendesse o animal, este não desalharia mais, para a família. Agora, eu quero substituir esses verbos, por ver, crever e querer. Então, em lugar de encontrar, é ver. Como é que fica? Quando a, vira ou ver. Isso mesmo. Parece estranho, mas esse é o certo, né? Quando a vir, deu o seguinte rapaz a ela, seu marido, a imagem, já acreditou? Crer. Como é que fica? Creu com aceito ou creu sem aceito? São as alternativas que nós temos. Creu sem aceito. Exatamente. Já deu a resposta aí, né? Então, a continuação fica, D, T, S, e quereria, que é aquele verbo que nós usamos bem. Então, a alternativa correta, ela é a letra C. No exercício 6, qual está corretamente, selecionado na primeira, presente do indicativo? De novo, é verbo vir, né? Vivimos com o Dala, para presidir a mesa redonda, sobre ecoturismo. Acerta ou está errado? Parece errado, mas está certo. Então, o vir, de chegar, né, nesse sentido, e o ver, eles se confundem nas conjugações. Então, nós é vimos, vimos convidá-lo. Então, a letra A está certa. A letra B está errada, a letra B seria vimos também. A letra C, não está no presente do indicativo, está, venham a colaborar, né, que seria presente do subjetivo. E a letra T, está no pretérito, é perfeito, e a letra E está no imperativo. Então, a forma correta é a letra A. Agora, nós vamos tirar a página. Exercício 10. Qual a alternativa apresenta o verbo efetivo? Tenha uma olhada aí. Exercício 10. Isso, eu tenho uma olhada, a capeta e bola, né, está fácil, é bem o verbo que eu dei o exemplo, certo? Vamos agora, para, deixa eu pressionar aqui, mais algum. Marquei a página 20. Eu só queria mostrar uma diferença aqui para vocês, que nós temos os verbos na forma do infinitivo. E eu até coloquei verbos, assim, para vocês dizerem, que são no infinitivo, no princípio, no gerúndio, e aqui eles pedem para você localizar, o verbo que está no infinitivo é pessoal. Infinitivo pessoal é quando eu pego o infinitivo e declino ele em alguma pessoa. E aí eu olho as alternativas e o qual que isso acontece. Exatamente, existirmos. Nas outras formas, o infinitivo é usado de forma genérica, né? Comer, amar e resglar, pois foi sucesso de público, não de um filme. Esse comentário, amar é uma função genérica, não se refere a nenhuma pessoa específica. Então, em todos os outros casos, o infinitivo é usado dessa forma, e não existirmos que não é usado, indicando a pessoa. O fim de 24, para terminarmos a aula, como é que a gente completa corretamente aqui as lacunas? não faça ou faças ou faças. Cerimônia. E aí eu tenho que combinar com o sua e o tua, né? Então, se eu tiver um tu, é uma coisa, se eu tiver um você, é outra. Então, se eu usar não faças, é cerimônia, seria entre que a casa é tua, porque faças se refere a um tu. Eu acho que tem essa alternativa. E aí, qual seria o final? E aí vem o problema, e aí seria fica à vontade. Então, não dá certo aqui nenhuma alternativa. Então, nós temos que pensar no você. Não faça cerimônia, entre que a casa é sua, fique à vontade. Ela é a letra B, de bola. Duvidas da gente, quem tem aí, ou abram as canções, falem. Nós temos mais aulas da semana. A partir de quarta-feira. Na quarta-feira, nós temos outra aula. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre os conteúdos da prova, vocês podem tirar. Senão, eu vou começar já com a conclusão de a terra sonâmbula. Na quarta-feira. Ok? Alguma dúvida? Quem não tem dúvidas, pode sair. Tchau para vocês. Bom dia. Boas aulas. 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 Boas aulas.